Acabou de sair a nova atualização do Roblox Island, o que será que veio? Assiste esse vídeo até o final pra você saber. Fala galera com a Eletro, estamos aqui pra um vídeo e nesse vídeo estamos aqui no Roblox Island para estar trazendo aqui a nova atualização que acabou de sair. Acabou de sair não, foi um tempinho, mas saiu agora recentemente. Bom, tem muita coisa nova aqui, eles trouxeram várias coisas que eu gostei e que eu já tinha preparado um vídeo pra isso, ia sair até hoje à tarde, né? Mas eles acabaram postando a atualização antes e eu acabei perdendo. Mas tudo bem. Bom, a primeira coisa que mudou foi na Workbench. Na Workbench ficou muito legal o negócio que teve aqui, ó. Vamos apertar aqui e cara, eu gostei muito disso aqui, ó. Que é aqui, ó. Agora tem o modo todos, tem os Tolls, que são as ferramentas, tem os Brocos. Onde fica todos os Brocos, isso aqui é muito legal porque agora você consegue achar os itens de uma forma mais fácil. Tem muita coisa aqui e isso aqui ajuda demais. Tem também os itens que são úteis e tem Factory, que são muito tops aqui porque agora você consegue fazer suas máquinas aí sem ter confusão de achar os seus itens. Bom, não foi só isso que mudou, ó. Também tem outra coisa nova que foi, é... Nessa mesa aqui de carpintaria. E cara, eu já tinha feito um vídeo mostrando isso aqui, velho. Eu já tinha feito. É... Mas eles lançaram a atualização antes. E tem muita coisa aqui, ó. Tem cadeira, tem mesa, tem... Cama. Tem muita coisa. Eu espero que na cama dê pra dormir, né? Vai ser muito legal. Ó, tem abajur. Olha, tem geladeira. Tem fogão. Agora dá pra você mobiliar a sua casa aí. Vai ficar mó top. Ah, velho. Tem privada de ouro. E aqui é um negócio que eu não consegui. Bom, não foi só isso que veio também. Eu só vou tá mostrando aqui um pouco das coisas que veio, tá? É... Eu vou tá fazendo um vídeo que vai sair ou de noite ou amanhã, tá? Mostrando tudo... É... Todas as coisas. Os crafts lá, eu vou craftar tudo. E vou tá mostrando pra vocês como é que fica. Pra... Vocês nunca... Pra vocês não craftar a toa. Porque tem uns crafts ali que exigem ouro, ferro. Aí dá o trabalho pra conseguir, né? Pra vocês aí, afinal, é muita coisa. Aí vocês até veem uma forma 3D. E o Robrox gosta sempre de me trolar e deixar isso aqui no manual. Eu quero só um. Não precisa enxergar todo o mapa, né? Pra tá tranquilo. Bom. Além disso, também tem uma arena PVP. Esse vídeo vai ser bem rápido, porque eu não gosto de enrolar, né? Então, se você tá assistindo até aqui, já deixa o seu like aí pra ajudar, né? E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. Tem essa arena aqui, PVP Island Beta. Ela não tá funcionando no servidor de privado. Ela tá funcionando somente no servidor... É normal, onde você entra lá e tem um monte de gente, tá? Aí você entra lá e vai no PVP. Porque também se fosse liberado aqui no modo privado, você podia chamar seu amigo aqui e sair no PVP aqui. Ia ser muito ruim, porque você ia ficar farmando aqui os negócios lá. Ia ser muito chato. Mas eu vou tá indo pra aquela arena PVP em 3... 2... 1... Vou aqui na arena PVP. E aqui, ó. Tem algumas casinhas. E tem um portal pra o hub e também pra sua ia. E aqui na frente, ó. Tem essa linha vermelha aqui, que é uma barreira. De tempo em tempo, aparece uma barreira aqui, que se tiver lá dentro, você não consegue sair. Essa linha vermelha demita uma área onde você vai pro EVP. E aqui é tudo tranquilo, tudo de boa. Tem também esse cara aqui, que ele é um mercenário. E aqui você pode ver as quests dele, que são bem legais aqui, ó. Você tem que matar 35 pessoas, 35 preias. E eu acho que isso aqui é causar ou receber 2.500 de dano. É muito dano. Já esse aqui, ó. Que é Jetya Kill Strain of 5. Eu não sei o que é, tá? Eu não vou mentir, porque eu não sei o que é. Mas bem, o vídeo vai ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui, de Roblox Zainer, de atualização. E fui!